Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo, então fica ligadinho até o final galera. E onde nós tá hoje? Hoje é sexta-feira, foi a sexta-feira que eu vim mais cedo embora pra casa. E hoje nós tá... Ah, como? Vamos cozinhar. Então partiu. A minha mãe já largou aqui a carne descongelando. E bora fazer a janta hoje. Vamos ver o que vai dar, né? E a Júlia tá aqui no aguarde, né Júlia? Júlia! Júlia! Essa sujeira aí, ó, na orelha. Eu fui levar ela pra passear lá e ela sujou lá. Então é isso aí galera. Quem não foi inscrito já se inscreve aí, fortalece o canal e bora ver o que a gente faz. Tentar não quebrar nada também, né? Então partiu. Fazer o rango é nóis. Falou! Galera, voltamos aí cortando a carne aqui. Eu comprei um tipo de carne aqui que fala aqui no Japão que os açougueiros falaram que é a capa da costela. Vamos fazer uma carne de panela com a capa da costela. Parece que fica muito bom. Então vamos ver se vai ficar top, né Júlia? Por enquanto vamos... Estamos no comecinho aqui, ó. Só fazendo uns talizinhos, ó. E cortando aqui as carnes. Aí vamos ver o que que vai sair aqui, galera. A carne parece ser boa. Fazer uma tipo vaca tolada ou carne de panela. Não sei o que que a gente vai fazer aqui agora, hein? Vamos ver o que que vai sair aqui, né? Ó, carninha parece ser top, hein? É que tem um amigo nosso que trabalha lá, o William e o Paulinho, trabalha lá no açougue, lá onde o Municão trabalha. E eu comprei essa carne aqui deles, lá. Carne muito top. Vamos ver o que que dá a fazer. Ó, sedouro. Vamos colocar na panela de pressão. Vamos aí, galera. Vamos dar uma queimadinha no alho aqui de leves. Aí a gente vai jogando a carne, né? Ai, caramba. Baixar o fogo um pouquinho. Já faltou um pouquinho de óleo, mas estão aí. Tá ligado que o homem na cozinha não sei não, hein? O bagulho é doido. Aí. Já vamos jogar todo. Mete o louco aqui, ó. Ó. Deixa eu lavar a mão aqui. Aqui. Mandioquinha é bom demais, né, galera? Já tá aqui no jeito, já pra jogar aqui. Ih, Paul. Vamos dar uma fritada aqui um pouco na carne. E vamos que vamos. Agora guardar o alho aqui, que eu já usei o alho. Ó. 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 E vamos dar uma fritada na carne. Depois é só colocar água, hein? Colocar um pouquinho de sal. Vou jogar um pouquinho de sal. Eita, nós vamos ver se vai virar um... Como é que fala? Vaca tolada ou você vai virar a carne de panela, né? Aí, galera, voltando, enquanto faz ali, ó. Eu vou fritando aqui, né? Ó. Ei, mandioquinha, bom demais. Isso é tudo. Nem cachorro come. Também não sobra, né, galera? Ó. Eita, mano. Quem mora no Japão, quiser pedir mandioca, é lá com o Paulinho na casal, lá de Ramamato. Ó. Ó. Eita. Ó. Vou pegar esse aqui, ó. Só dar aquela... Abrir assim, ó. Tira. O meiozinho. Pá. Coloca aqui. Ó. Ó. Essa daqui tá um pouquinho dura, gente. Tem um pedaço que tá duro, eu vou deixar pra pôr na panela ali, né? Tá bom. Tá bom. Aí, quando você põe um pedacinho fininho, é bom que ela já... Rapidão, ela tá top já, galera. Tá ligado que... Mas não manja muito não, mas... Dá pro gasto, né, galera? Tá ligado. Isso, ó. Isso. Isso, ó. Isso. Essa daqui... Essa aqui parece que tá mole, hein, ó. Isso. essa virou em nós chique tirar esse meio aqui agora nós tira mais uns aqui já está bom oi Jujo, o que foi? ó, aí aí vai enquanto fica lá cozinhando, vai ficar uns 15 20 minutos, a gente vai fritando tudo aqui daqui a pouco a gente volta aqui, hoje a janta é nós que está fazendo então vamos que vamos já volta vou dar um levemente corte para não ficar muito comprido o vídeo então aguarde aí que vocês vão ver o resultado da janta do periquito é nós, estamos juntos agora vamos cortar aqui fazer uma saladinha de couve galera, eu enrolo a couve e corto tudo assim picadinho ó aí bem mais fácil, né eu acho que todo mundo faz isso também tá aí fica da hora eu não sei ficar muito fininho não vai de qualquer jeito aí a mulher gosta de ficar bem fininho mas demora olha que da chão que está saindo aqui ó ó saladinha bom demais galera aí sai aqui uns pedacinhos aqui deixar para a Júlia aqui porque ela gosta de salas galera tá certinho, tá aí tem que cortar um salinho da Ju colocar no pratinho aqui, colocar o tomate aí a Ju gosta de salinho então, aí eu deixo assim, ele come talo de couve, talo de su, qualquer coisa, então tá aí, aí o tomate também, aí eu só tiro aqui a pontinha, aí já corta aqui ó, tá ó ó ó aqui vão falar, é nada que o periquito sabe cozinhar, ó, sai uma saladinha aqui ó, de couve rapidão, então, espera aí que né, já corta olha aí galera, voltamos aí eita nóis, tá até saindo do lugar aqui abri uma vez, a carne tá molinha, aí eu meti cebola galera, que eu gosto de cebola, eu gosto de colocar cebola em tudo, então meti o cebolão aqui ó e vamos cozinhar mais um pouquinho só pra dar um grau a cebola com a mandioca lá dentro né, pra deixar ela molinha então vamos colocar aqui ó ó que pau ó então esse daí, vai tá saindo a janta galera ó a sei lá se vai ser vacatolada, vai sair carne de panela, mas tá aí, salada já tá aqui no jeito, só temperar e comer a mandioquinha frita aqui ó é, nada que tá ficando bom na cozinha e ó, talo de couve pra Giulia aqui ó, o pratinho da Giulia aqui ó aí depois só com a raçãozinha dela, as coisinhas dela e já era, então daqui a pouco a gente volta já comendo né então é nóis, tamo juntos, você vai ver que a carne, essa carne é top demais então vocês vão ver, acompanha aí e nós já voltamos, é nóis salve salve galera, voltamos aí, nossa senhora, o bagulho ficou top demais galera ó e nem parece hein, não quebrei nada hoje hein ó, cozinha tá limpinha, tudo limpinha tudo limpinha aí ó, pá mandioca já fritei já, a louça já lavei e aqui tchananana ó ó se é tudo tio ó só não sei se tá bom, mas saiu uma vaca atolada, bem atolada galera que tá molinho a carne ficou top, a mandioca ficou top demais então vamos esperar amanhã chegar aí, ela tá chegando aí e depois a gente vai jantar que eu tô indo lá, eu não posso nem beber agora que eu tô tem que dar uma saída agora, buscar um negócio ali e nós já voltamos daqui a pouco já com a comida no prato olha aí galera, voltando aí, acabei de comer agora galera, a gente acabou de comer e a Júdia também comeu, falei Júdia, olha aqui olha aqui você, olha aqui hein então é isso aí, até a Júlia já comeu, ela largou até uns pedacinhos ali, ainda não acabou tudo mas isso daí foi a janta de hoje, sexta-feira nós aqui no Japão e hoje eu consegui fazer e ficou melhor que da outra vez ficou mais mole né ficou molinha a carne, a mandioca ficou top só faltou um pouquinho de sal mas meu, ficou da hora demais então isso daí foi o vídeo de hoje aí periquito na cozinha de novo dessa vez não quebrei nada né galera então é isso aí quem não for inscrito já se inscreveu Fortalece Nós e é isso aí até o próximo vídeo falou